A gente fala um pouquinho agora sobre o trabalho das pastorais de Três Lagoas, porque adiante, gente, de tantos acontecimentos envolvendo aí crianças e adolescentes, como ameaças, ataque nas escolas, que vem acontecendo pelo país afora, muito tem se falado da ausência da família, não só nesta questão, mas em outras situações também. É por isso que atualmente nós vivemos aí numa cultura marcada por muitas formas de violência, atingindo todas as áreas da sociedade e categorias de pessoas. E aí nós fomos procurar saber um pouquinho como que está o trabalho das igrejas, das paróquias, em relação às famílias. Vamos acompanhar a reportagem. A pastoral familiar tem como missão ser misericordiosa, acolhedora, integrada, defensora da vida e dos valores cristãos, como explica o bispo da Diocese de Três Lagoas, Dom Luís Knup. A pastoral familiar, ela é como que um grande guarda-chuva, isso é todos aqueles movimentos pastorais, serviços que atendem as necessidades da família, os diversos aspectos da vida familiar. Nós vamos ter movimentos como o OVISA, orientação para a vivência matrimonial, nós temos o encontro de casais com Cristo, o ECC, trabalhando então com os casais, orientando para a vida familiar. Nós temos a RCC, que também, renovação carismática católica, que também trabalha com casais, orientando, ajudando no fortalecimento da espiritualidade, para que tenha uma boa relação familiar. Depois temos pastorais, que aí atendem as diversas necessidades de uma família. Entre as pastorais, de acordo com o bispo Dom Luís Knup, a da criança e da caridade sempre atendem as famílias mais vulneráveis. Além disso, as paróquias trabalham ainda na formação e educação religiosa das crianças. Também é feito um trabalho em grupos de famílias que se reúnem nas casas para oração e reflexão a partir de um texto bíblico. Segundo o bispo, infelizmente a participação da sociedade tem diminuído. O apelo que a igreja faz desde o Papa Francisco, o CNBB, é a questão missionária. Nós temos esse núcleo perseverante, esse núcleo que estão nas pastorais, que estão nos movimentos, tal. E a nossa orientação e aquilo que a gente exorta é que essas famílias vão ao encontro das outras, que essas possam ajudar também as outras que ainda não tiveram, não chegaram, não engajaram nesse acompanhamento. A gente vê sempre que a maioria acaba não estando conosco. E é sempre essa tentativa, não de um proselitismo, não de um trazer simplesmente por trazer, mas ajudar as pessoas a fazer um caminho onde a vida possa estar em primeiro lugar, onde a vida seja valorizada. Então a gente tem um núcleo perseverante e tal, mas aí o chamado que a gente faz a eles é aí também. Por isso oferece-se os diversos retiros, os diversos encontros, mesmo quando as famílias procuram para o batismo de filhos e afiliados. Então aquela acolhida a elas, aquele chamado para que elas venham participar cada vez mais. A gente encontra ainda uma boa parte da população que estão dispersos, que ainda não encontraram essa acolhida, talvez ainda não se dispuseram a fazer esse caminho numa busca de Deus por meio de uma religião, por meio de uma instituição que acompanha, que ajuda, que dá a elas um caminho orgânico para um processo de maturação na fé. Nesta segunda-feira, 15 de maio, é comemorado o Dia Internacional da Família e a Igreja Católica trabalha com esse tema. É a Semana Nacional da Família, a segunda semana do mês de agosto de cada ano. Ela começa no dia dos pais, no domingo, e termina no sábado seguinte. Aí é uma grande programação, aí tem conteúdo próprio de reflexão, de oração, tem propostas de ações concretas em busca da família. Ligada a essa Semana da Família, a gente tem também a Semana do Nascituro, que é a primeira semana do mês de outubro, onde buscamos mobilizar todos os nossos fiéis para essa valorização da vida, desde a sua concepção até o seu declínio natural. Essa sensibilidade de que a vida pertence a Deus, ainda que ela seja aquelas pequenas células na concepção, mas ali já existe uma vida e tirar aquela vida é matar uma vida. Entendemos que, aos olhos de Deus, é um crime, é a gente matar uma vida que está mal iniciando, começando ali.